Mas vamos dar uma olhada no próximo slide. E a NOB-SUS 1996, que é a norma operacional básica do Sistema Única de Saúde, qual é a finalidade? A norma, antes da norma operacional básica 96, havia norma operacional básica 91, 92, 93 e aí a 96. A finalidade dela tem, por finalidade primordial, promover e consolidar o pleno exercício, por parte do Poder Público Municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes. Artigo 30, inciso 5º e 7º, e artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Federal. Uma consequente redefinição da responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e da União, avançando na consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde. Alternativa correta, alternativa A, NOB-SUS de 96.